A Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresenta Unimúsica 2014, série Compositores, a Cidade e a Música. Workshops, encontros com os artistas e concertos. Apresentações sempre às 20h no Salão de Atos da URGS. Retire sua senha três dias antes do espetáculo, através da troca de um quilo de alimento. Dia 7 de agosto, Radamé Zinhátali, por Olinda Alessandrini, Zeca Assumpção, Toninho Ferragutti, Paulinho Fagundes e Oscar Bolão. Direção de Arthur de Faria. Dia 2 de outubro, Otávio Dutra, por Hamilton de Holanda e Regional Espia Só. Direção de Rafael Ferrari. Dia 23 de outubro, Ney Lisboa, por Nao Zete e Camerata Unimúsica. Direção de Wagner Cunha. Dia 6 de novembro, Armando Albuquerque, por Celso Loureiro Chaves, Mirna Spritzer e Convidados. Direção de Celso Loureiro Chaves. Dia 27 de novembro, Vitor Ramil, por Chico César. Dia 4 de dezembro, Lupicino Rodrigues, por Adriana Calcanhoto. Dia 17 de dezembro, Barbosa Lessa, por Yamandu Costa e Camerata Pampiana, do Maestro Tasso Bangle. Direção de Renato Mendonça. Confira a programação completa no site difusãocultural.urgs.br. Realização, Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Parceria Cultural, Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Apoio. Rádio da Universidade, URGS TV, TVE, FM Cultura, Estúdio Soma, Mínima FM, Patissier, Hotel Lagueto Veroni e Person Piano. Unimúsica 2014. Série Compositores, a cidade e a música. Música.